olá pessoal bem vindo a mais um vídeo nosso canal hoje vou mostrar pra vocês uma técnica bambu cimento aqui estou fazendo pequenos moirões dois metros para fazer algumas cercas e no começo eu comecei a usar a treliça de ferragem agora passei para o bambu já tinha esse desejo inicialmente mas precisava aprender algumas coisas antes aí então aqui está um postinho feito vão ser fixados aqui esse aqui foi feito ontem e aqui da armação de bambu que vai dentro do postinho como que eu fiz coloquei dois na vertical duas varas de bambu alguns na horizontal fui amarrando com o arame pois fiz a mesma coisa com o outro e juntei duas pontas formando um triângulo aí legal faço uma caminha de concreto agora vou cobrir com concreto uma massa mole interessante fazer uma secagem lenta então hoje está um dia quente eu vou molhar o concreto aí daqui umas três horas depois molhar no final da tarde ou de noite e é isso pessoal uma técnica muito utilizada aí na colômbia bambu concreto dá para substituir a ferragem bambu é um aço verde ele aguenta bastante em tração e é isso aí aqui tá no chão chão de terra embaixo eu coloquei fiz um pouco uma com forte pvc um pedacinho que sobrou da do fogo que fizemos aqui agora tô batendo duas estacas fixando a tábua depois que eu pego concreto eu ponho concreto eu venho com martelo de borracha e bato bastante nas laterais para vibrar o concreto e poder preencher os espaços sem ficar a massa tô usando o traço de um uma lata de cimento para três lata de areia e duas de pedra e fazendo ela num ponto bem mole para o legal que o meu tio me falou é que tem que sair a bolinha do concreto né vai ser vai ver o concreto borbulhando esse é um ponto legal do concreto já tá preenchendo bem os espaços aí o acabamento tem ficado assim não tá dos melhores mas a minha proposta aqui tá ótimo que é mais economia e infraestrutura é outro detalhe também pode passar uma camada de óleo queimado aqui na na tábua na altura que vai ficar o concreto e é isso daqui a pouco que eu arreto as estacas vou encher e deixe para desenformar eu gosto de informar depois de dois dias mas um dia já assim já dá para desenformar beleza gostou se inscreve no canal tá aí os postos de concreto aqui alguns já fixados bem barato de fazer e você pega a mãe aí rapidinho você faz e vou passar um telado aqui para fazer uns piquete para as galinhas legal proteger ela tem muito cachorro aí de vizinho que tem vindo visitar e é legal organizar também né gratidão um abraço a todos